Pessoal, vamos falar sobre o engraçadíssimo podcast do Ciro Gomes com Gregório do Vivier, que foi realmente lindo de ver. Muito engraçado mesmo. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Pão com Ovo, Lex Luthor, STF e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, as figuras dispensam apresentação. O Ciro Gomes é um eterno candidato à presidência que ninguém dá bola, todo mundo sabe que não vai conseguir nada. E o Gregório do Vivier é um humorista que, ou foi um humorista uma época, não sei se ele ainda tem graça ainda, não vejo ele fazendo nada de novo recentemente. Mas o fato é, os dois são da esquerda e tem um desentendimento fundamental nessa história, que é o fato de que a esquerda acha que o Ciro Gomes deveria desistir da candidatura dele, porque assim o Lula teria chance de ganhar no primeiro turno. Isso aí agruparia toda a esquerda em torno do Lula no primeiro turno, e daí ele teria mais chance contra Bolsonaro. Ciro Gomes tem lá os seus 7, 8% de intenção de voto, é desprezível, ele sabe que não vai ganhar, mas, por outro lado, se ele desistir também, aí que ele não vai ter nenhuma moeda de troca com o Lula. Certamente o que ele vai fazer, é o que ele sempre tem feito, é ficar até o final e, em algum momento, negociar ali. Ah, não, exitão, se você me der um ministério ou me der alguma coisa, eu apoio o Lula. E pronto, isso é provavelmente entre o primeiro e o segundo turno. Enfim, no final das contas, esse é o panorama. Quando houve aquela fala do Lula comparando o Zelensky, criticando o Zelensky lá da guerra da Ucrânia e coisa e tal, o Ciro Gomes criticou essa fala dele, o Gregório do Vivier reclamou e não sei o que lá, eles tiveram uma discussão no Twitter nessa época, e daí surgiu o convite do Ciro Gomes, tem um podcast do Ciro Gomes, a live do Cirão, pelo visto, aqui, e daí ele chamou o Gregório do Vivier. Originalmente estava para a terça-feira passada, acabou acontecendo na sexta-feira, dia 20, ontem, justamente por questão de compromissos de ambas as partes aí, mas foi ótimo, foi divertidíssimo a live. Bom, o que se discutiu aqui? Se você olhar o que está escrito aqui na matéria da Veja e na matéria do UOL, das mídias esquerdistas, é engraçado, eles não falam o ponto central da coisa, o ponto que deu mais confusão, que foi o Ciro Gomes lembrando que Lula é um corrupto, porque Lula é um corrupto. E aí o Gregório do Vivier, ah não, mas ele foi inocentado, e daí o Ciro Gomes falou aquilo que eu já falei também nos meus vídeos, já expliquei isso, qualquer advogado sabe disso, não, ele não foi inocentado coisa nenhuma. Processo cancelado, processo revertido, processo anulado, não quer dizer inocência. Inocência é quando a pessoa vai no mérito e acaba chegando à conclusão de que ela não é culpada, que não existem provas contra ela. Não foi isso que aconteceu no caso do Lula. No caso do Lula, meramente chegaram à conclusão lá de que a vara, a 13ª vara de Curitiba não era o juiz natural para essa causa, e depois decretaram a suspeição do Moro, e aí isso foi um ponto que o do Vivier falou também, ah, mas decretaram a suspeição do Moro. Isso não quer dizer que o julgamento não foi justo, quer dizer que ele poderia, pode ter influenciado alguma coisa. Mas lembra, esse julgamento do Moro, depois passou pelo TRF, passou pelo STJ, então, ou seja, teve um total ali de quatro juízes, três juízes no TRF, quatro juízes no STJ, um total de sete juízes, além do Moro, que se debruçaram sobre o caso e concordaram que a pena estava justa. Aliás, a pena foi até aumentada, ela acabou ficando em 12 anos no final das contas, né? Enfim, a suspeição do Moro foi decretada. Ok, e a suspeição dos outros juízes? Não teve. Ok, pela regra, se o primeiro juiz era suspeito, o processo volta ao início. Isso não quer dizer que a pessoa seja inocente. Não existe isso. Então, no final das contas, foi essa briga toda dos dois ali. É o ponto mesmo que eu fiz. Tanto no que se refere ao STF, nessa medida aí pra salvar a cara do Lula, liberar o Lula de tudo. Também a mesma coisa com a decisão da ONU, que falou lá que o processo era inválido e coisa e tal. Isso não quer dizer que o Lula seja inocente. Quer dizer que a pena daquele processo está errado. Mas as provas continuam todas aí. As evidências da corrupção do Lula estão todas aí. Qualquer um pode ver isso e pode chegar à conclusão de que sim, o Lula é corrupto. Claramente ele é. Não tenha dúvida nenhuma. A quantidade de problemas que a Petrobras enfrenta, ou ainda está enfrentando até hoje, enfrentou naquela época, enfrentou principalmente no governo da Dilma, e está enfrentando até hoje, decorre muito da agressividade, da corrupção durante o governo Lula. Então não tenha dúvida, essa foi a parte principal, mas eles não falam disso aqui. Na matéria aqui eles não falam do Lula. Eles falam que a desavença foi entre o Duvivier e o Gregório. Não tem nada a ver com o Lula. Mas a gente sabe que tem, né? Lógico que tem, né? O cara chamou aqui e falou que não, que o problema do Gregório foi dizer que o Ciro estava chamando, falou que ele tinha falado pra abandonar a candidatura, e eu nunca disse que você tem que votar no Lula, e não sei o que lá. Você disse que eu cometi fake news, mas isso é perigoso, chamar aquilo de mentira é muito ruim. Enfim, eles destacam aqui só a briga entre os dois. Isso foi engraçado também, eu acho ótimo. Pessoal da esquerda, briguem mesmo, briguem o máximo possível, né? E aí é curioso, né? Porque ele fala aqui, olha só. Primeiro erro factual seu. Eu nunca disse que você deve abandonar a candidatura. Aí depois ele fala aqui, ó. Eu só pedi que você retirasse sua candidatura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não entendi, realmente. Assim, eu lembro, de fato, teve um monte de artista aí da esquerda falando com o Ciro, querendo que o Ciro tire a candidatura, porque segundo uma pesquisa XYZ aí, se o Ciro não se candidatar, o Bolsonaro ganha, não sei o que lá, desculpa, o contrário, né? Se o Ciro não se candidatar, o Lula fica na frente, já ganha no primeiro turno, o que é falso, a gente sabe, essas pesquisas não querem dizer nada. Mas, enfim, essa foi a briga disso daqui. Aí o Ciro, chamou o Ciro de coronel. É mesmo, o Ciro é um coronel mesmo. Terrível, dos piores tipos que tem na política brasileira, né? Ah, não sei o que lá. Enfim, botaram também o Cabo Daciolo na história, porque o Cabo Daciolo falou que homossexualismo é o mesmo que corrupção. Caramba, o Daciolo também, eu vou te falar um negócio, hein? Esse cara, eu vou te dizer uma coisa. É um candidato, o Cabo Daciolo, pra quem não conhece, é um candidato meio meme que tem aqui no Brasil. Fala um monte de besteira, é ultra-religioso e coisa e tal, militar. E era do PSOL, cara, você acredita? O Cabo Daciolo era de um partido da extrema esquerda, pissolista, e entrou como deputado pelo PSOL. Enfim, realmente, é o cúmulo do cúmulo, né? Enfim, tá o pessoal brigando aqui, o Ciro falando que ganha do Bolsonaro sim, e não sei o que lá. O nível desceu mais quando o Ciro propôs que Gregório fosse debater com o Lula, e o Gregório disse que o Lula não tem tempo pra debater com o humorista, ele casou e deve estar transando, não sei o que lá. É, caramba, esse é o nível desse pessoal da esquerda, hein? Aqui também choraram a coisa toda. Mas a parte mais interessante dessa história toda, as revistas omitiram, que é justamente a questão do Ciro brigando com o Lula. O Ciro sabe que tem que brigar com o Lula. Adianta o Ciro bater no Bolsonaro a essa altura do campeonato? Não adianta. Pro Ciro, na verdade, é bom que o Bolsonaro cresça num primeiro momento. Por quê? Porque isso tira a vota do Lula. O Lula começa a ficar mais desidratado, começa a aparecer com menos chance. E aí o pessoal começa a olhar, peraí, mas se o Lula não vai, quem é que pode ir no lugar do Lula? E isso, você pode ter certeza que muita gente vai fazer essa pergunta, muita gente na esquerda vai se fazer essa pergunta nos próximos meses. Porque cada vez que fica mais perto da eleição, cada vez mais as coisas sobre o Lula vão ser lembradas na mídia. E no final das contas, é aquilo que eu falo pra vocês, o Lula nunca teve chance nenhuma nessa eleição. Ele sabe que se ele concorrer de fato, vão lembrar das coisas todas da corrupção, e vão atacar ele com isso, e ele vai perder por isso. Esse papo de que, ah não, mas o STF cancelou o processo, anulou o processo, então ele é inocente, isso é falso. E até o Ciro Gomes sabe disso, e vai usar isso contra o Lula, e faz muito bem usar isso contra o Lula. O Ciro Gomes ganhou uns pontinhos comigo com essa discussão, viu? Ganhou uns pontinhos comigo. Lógico, não vou votar nesse caso, tá maluco, né? Mas, ganhou uns pontinhos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.